De novo aí o Alex, a sobra do Paulo Miranda. Ele tenta o levantamento de qualquer forma. Lá para o Zezinho, Oscar de Godó marcou. Pênalti do Michel no Zezinho. Na disputa de bola, 7 no meio do gol, Felipe vai pra cobrança. 2 a 0 o Santos, parte Felipe. Gol! O do Vasco! Felipe, número 6. Cobrando o pênalti. No cantinho direito do Zete. O goleiro do Santos acerta o canto. Vai pro canto direito, mas não evita o primeiro gol do Felipe no torneio Rio-São Paulo. Chegou o Claudio Almiro, mas o Oscar de Godó marcou. A falta do Claudio Almiro sobre o Zezinho. O suficiente pra levantar a torcida do Vasco. Olha o lance aí. Antes da bola chegar, ele usou o braço esquerdo, empurrou o jogador Vasco. Tá indo, tirando o da jogada. A falta foi bem marcada. O Paulo Miranda também. O Paulo Miranda mais pra cobrança com o pé direito. O Oscar de Godó contando o Zezinho do Vasco. O Santos vai se segurando. Olha a cobrança. Gol! Gol do Vasco! Paulo Miranda empata em São Januário. No ângulo. Na gafeta de Zete. O Zete ainda estava no meio do gol. Orientando a barreira. Aí foi se posicionando. Saiu a cobrança. Paulo Miranda com o pé direito. No ângulo superior de Zete. Olha o Claudio Almiro. Tirou de cabeça. Sai jogando com o Rodrigão. E acontece a falta. A vontade. E o Leão tem que se preocupar mesmo. Porque o Vasco tem um jogador a mais. E se esse jogador a mais for o Felipe, é um problema. Olha ele aí. Já cortou o Caíco. O Felipe Guilherme é pra ele. Olha a volta do Felipe. O Guilherme. Gol do Vasco! Guilherme! Vira, vira no Vasco, em São Januário. Desequilibra no jogo do Felipe. Voltou agora pra ele. Aí de cabeça ele fez um passe para o Guilherme. Olha só. Aí o Guilherme girou. O Zete foi.